Tudo bem pessoal? Olha o carro que eu vou mostrar hoje aqui ó, Fusca Itamar 95, customizado com rodas e levemente no motor também. Vamos lá e dá um like aí para ajudar a gente, valeu! Aí pessoal, Fusca Itamar, prata, esse carro ele não é um carro reformado e também não é restaurado. Ele tem a maior parte da pintura original de fábrica, na verdade ele tem retoque só nos quatro paralamas, o resto é original de fábrica. Então é um carro que nunca foi mexido, o interior ainda preserva o interior original, né? Em muito bom estado, é um carro muito bonito. Por baixo também, eu vou mostrar por baixo o carro, ele é todinho original, é um carro muito bom de andar, não tem barulho. Muito legal o carro, hein? Olha aí, para quem gosta de umas rodinhas 17. Os pneus estão ótimos. Olha o alinhamento do carro, ó. Muito bonito. Tudo perfeitinho. Olha aqui. Como eu falei, ele também tem uma customização no motor, é um motor 1600 mesmo, mas tem alguma maldade só para melhorar o desempenho do carro. Olha aí, tudo certinho. Muito legal. Eu vou mostrar o interior daqui a pouco, mas dá uma olhada por baixo do carro, para você ver a qualidade do carro. E aí, pessoal, vou mostrar ele por baixo agora, como é um Fusca, como ele sai de fábrica, quando ele nunca foi mexido. Está vendo? Emborrachamento, ó, por dentro dos paralamas. Aqui, ó, na caixa de estepe também, ó. Tudo que é emborrachamento original. Tudo certinho, dos dois lados, aí. Aqui a mesma coisa. Lá em cima, ó. Vamos ver aqui desse lado. Aqui também, ó. Olha o assoalho desse carro. É desse jeito, hein? Ele é cinza e na fábrica eles colocavam um K.P.O. ali, aquele K.P.O. amarelinho. Olha aí, ó. Olha lá, também, ó. Tem um emborrachamento por dentro dos paralamas. Olha só. Olha aqui, ó. Ele é cinzinha e tem esse K.P.O.zinho aí. Ele é amarelinho. Olha, todinho ele, ó. Eu acho que é um carro sem ferrugem. Esses carros 95 já não enferrujavam mais também, né? É mais difícil. A partir de 86, 87, eles começaram a tratar a chapa, né? Então, o carro não enferruja mais com tanta facilidade como antes, né? Olha aí. Tudo certinho, tudo original, ó. É um carro que nunca foi mexido, né? É desse jeito aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Também a mesma coisa. Tudo em ordem. Esse carro, ele tem filtro de óleo, ó. Aquela bomba de óleo, né? Com filtro integrado. Ele tem essa tampa de válvula aqui. Olha por dentro do paralama aqui, ó. Todo emborrachamento, ó. Tá tudo aqui. Dos dois lados. Então, é isso aí, pessoal. Carro aqui embaixo é tudo original, né? Essa parte da estrutura do carro é original. Aí, outra tampa aqui. Ele tem o balanceiro 0.25. Melhora um pouco o torque, né? Então, é isso aí. Como vocês viram, por baixo do carro, o carro é maravilhoso, né? É todo o emborrachamento original. Tá tudo como saiu de fábrica, né? É um carro muito íntegro. Vamos dar uma olhada no interior do carro. Forro de porta é original. Ele tem um pequeno desgaste aqui, acho que de deixar o braço aqui, né? Mas é a pintura original de fábrica. Ó. O painel ainda é original do carro. Os bancos, ó. Você vê que não tem desgaste nenhum, nem aqui que costuma desgastar. Não tem nada. Tudo perfeito. Forro de teto. É o que saiu de fábrica. Tudo em ordem aqui. O volante também, porque ele é uma versão luxo, né? Em 95 tinha o standard e o luxo. O luxo saía com esse volante. Ele vinha também com relógio, né? De hora. Só que aqui tá com RPM. Com contagiros. E também com porta-mapa aqui. Ou porta-objeto. Essa era a diferença do luxo. Esse carro, ele tem hoje... É porque o ponteiro tá na frente. Mas ele tem... Ó, deu pra ver. Ele tá marcando 12.437. Ele, na verdade, ele tem 112.437. É original mesmo do carro, viu? Não é que tem uns carros aí, o pessoal anuncia... É... Com 60 mil, com 40 mil. É tudo 140 mil. 240 mil. Então esse aqui é original. 112 mil. Eu sei disso porque eu comprei esse carro há quatro anos atrás. Ele tinha 106 mil quilômetros. Eu tenho, inclusive, a perícia pra mostrar, viu? Na época que eu fiz a perícia cautelar. Aqui tá... Tem a capa dele. Aqui são os filtros de ar. Aqui são das Weber. Ele tem Weber 40, original. Aí, ó. Tudo legal. Como vocês puderem ver... O carro não tem ferrugem. Nada, nada, nada. E tudo... Bacana por baixo. Aí, que legal o carro, hein? Vamos ver o motor. Aí. Então, ele tem duas Weber 40, original. Não é chinesa. Não que eu tenha nada contra as chinesas. Funciona muito bem. Mas essa aqui são as originais mesmo, tá? Então, vamos botar aí pelo menos, sei lá, por baixo de 6 a 8 mil do kit de Weber original, tá? Aí, como eu já falei também, ele tem um balanceiro, ponto 25. É esse que é a preparação do carro. Então, tá aí. Então, é isso. O carro... Tá aí, praticamente original, né? E ele tem as rodas, aro 17, que você gasta no mínimo aí 3 mil reais e mais 6 a 8 mil reais de Weber, né? Entre outras coisas, né? Que o carro tem. O valor desse carro é 35 mil. Beleza? Então, quem se interessar, meu contato tá aí embaixo na descrição desse vídeo. A gente conversa. Beleza? Obrigado mais uma vez, hein? Beleza? Muito bem.